Fala rapaziada do Futebol Ilimitado, eu sou Douglas Van der Kock, estou aqui para falar do Fluminense, o tripulô das laranjeiras. Semana complicada para o Fluminense nesse retorno do futebol carioca, porque o Fluminense vem mantendo essa briga, podemos dizer assim, com a federação para não entrar em campo. O Flamengo voltou no campeonato na última quinta-feira e o Fluminense voltaria nesta segunda, mas alegando não ter tempo de treinamento suficiente, teria apenas três dias. O Fluminense que voltou no final da última semana, na sexta-feira, entrou na justiça, teve um revertério danado e a Ferdi adiou os jogos, que ainda segue sem uma previsão. A tendência é que a federação remarque esse jogo para o próximo final de semana. O Fluminense e o Botafogo de um lado, brigando para não entrar em campo e o Vasco e o Flamengo de outro, entre aspas, forçando esse retorno do futebol carioca. Além disso, a outra novidade do Tricolor é a hashtag ÉPeloFlu, uma campanha que a própria torcida criou, torcida com páginas voltadas para o Fluminense, com páginas relacionadas ao clube, criou essa campanha para anglorear sócios para o Fluminense. O Fluminense que vem vivendo uma crise financeira já desde alguns anos, já não é novidade para ninguém. E aí a torcida vem tentando fazer o seu papel, tentando fazer com que o sócio-torcedor se torne, de uma certa forma, um master do clube. Uma vez que o clube também ainda não tem o patrocinador master. Então, o próprio presidente já deu declarações falando que é importante essa associação em massa e a torcida comprou o barulho. E depois que a hashtag subiu, que subiu no último sábado, oficialmente ela foi lançada nessa segunda-feira, mas no último sábado a torcida já vinha levantando a hashtag, o clube conseguiu mais de 600 sócios. Então, já vem demonstrando um certo resultado. Até porque o clube já lançou também o contador eletrônico atualizado. Aquele contador que fica lá no sócio, toda hora vai contabilizando os números de sócios, as novas adesões. Então, a expectativa é que ao longo da semana, conforme o movimento vai criando mais corpo, vai ganhando força, o número de sócios possa aumentar ainda mais. E aí, a gente volta para falar sobre o Fluminense, sobre as novidades da semana, e se teve jogo ou não, que ainda segue essa indefinição. Valeu? Para vocês que estão aí, um forte abraço e até a próxima. Valeu!